Música POR QUALQUI POTENÇO, PELHA POTENÇO, PELHA POTENÇO, PELHA TOU CONTROL ESTÁS NO VOU NO VOU EM MEIO À DOC TU VOU ESTÁS A ME SUSPENTA Se aflito estiver seguro, eu sou Você é o melhor, melhor Você é o melhor, melhor Você é o melhor O controle está Seja como for Seja como for A situação Eu sei que estou seguro Você suprirá Tudo o que eu preciso Sem parar O meu Deus Pois és o melhor Eu não Pois és o melhor 응 Eu sei o melhor E aí Seja qual for a situação Eu sei que estou seguro Vou suprirás Tudo que eu preciso se para o meu bem Você é o melhor 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 Tu tens o melhor Tu não vou testar Tu não vou testar Aúlia Tu não vai ser o melhor